E também começa hoje a quarta edição da Interarte, a Feira Internacional de Artesanato e Cultura. E a repórter Michele Bacilar acompanha todos os detalhes do evento, já está aqui ao vivo com a gente. Oi Michele, muito bom dia, muito boa tarde pra você, já passou do meio dia? É, casa grande, boa tarde pra você também, boa tarde pra quem está assistindo ao SBT Interior. O pessoal já está nos últimos preparativos da Interarte, que começa hoje às 3 horas da tarde, vai até às 10 horas da noite. Nós estamos aqui ao lado de um box, que tem produtos que vieram da Índia, são tecidos feitos artesanalmente. E além desses, tem muitos outros produtos que vieram de outros países. Quem tem mais informações é o Oswaldo Almeida Jr., que é o organizador da Interarte. Oswaldo, o que tem de novidade? É a quarta edição do evento, o que tem esse ano de novo? Verdade, boa tarde, casa grande, boa tarde amigos da SBT. Esse ano nós conseguimos trazer a Índia, conseguimos trazer a Rússia, Paquistão, Indonésia, Peru, Marrocos. O melhor da gastronomia também estará na Interarte. O que tem de gastronomia esse ano de novidade? Nós estamos trazendo os doces vindos de Marrocos, Portugal, a comida, a culinária marroquina e a culinária também tunisiana, que é uma mescla entre a culinária árabe e francesa. Vim experimentar, realmente é muito saborosa. E tem apresentação também. Todos os dias nós teremos abertura com os índios pataxós, depois nós temos danças árabes, danças típicas brasileiras. É uma grande festa promovida com apoio da Associação Comercial e Instituição e apoio da Prefeitura Municipal. E Oswaldo, tem um custo para entrar aqui, mas tem novidade também, tem gente que pode entrar aqui de graça. Como vai funcionar isso? É verdade, nós temos o projeto Comércio Forte, com a Associação Comercial Industrial de Aracatuba. Quem comprar no comércio da cidade, não paga para entrar. Você compra no comércio da cidade, você ganha o convite VIP do próprio comerciante. Se porventura tem acabado na loja, é muito simples. É só levar a nota fiscal até a Associação Comercial Industrial de Aracatuba e lá você pega um convite gratuitamente. Se não, como que faz para apreciar a Interart? Se não, é muito simples. É só vir aqui na Rua Tiradentes, número 300, no Vivre Event, a partir das 15 horas. E custa um preço módico, apenas R$ 6,00, um valor bem popular. Ok, Oswaldo, obrigado pelas informações. Então a feira começa hoje, às 3 horas da tarde, hoje vai até às 10 horas da noite e vai até o dia 15 de março. E o evento fica na Rua Tiradentes, número 300, aqui no centro de Aracatuba. Vem conferir, tem mais de 20 países, comida boa. É só chegar. Casa grande. Tá certo, Michele, obrigado pela dica, uma dica e tanto, com certeza vou apreciar aí essa edição da Interart.